Essa edição começa falando sobre um levantamento feito pelo portal sbtinterior.com que coloca as regiões noroeste e oeste paulista em alerta. As rodovias que passam por aqui se consolidam como um dos principais corredores de drogas do Estado. A quantidade de apreensões disparou no último trimestre de 2017. De acordo com o levantamento publicado pelo portal sbtinterior, o número de apreensões de drogas nas rodovias do oeste e noroeste paulista cresceu 136% se comparados os meses de outubro, novembro e dezembro de 2016 e 2017. Em 2016 foram apreendidas 8 toneladas de drogas. No ano seguinte a quantidade foi de 20 toneladas. Essa droga que vem do Brasil é via de regra oriunda do Paraguai. Ela entra no Brasil ou pelo Estado de Mato Grosso do Sul ou do Paraná e o mercado consumidor de grande parte dessa droga é São Paulo capital e Rio de Janeiro, as grandes cidades da região sudeste. E justamente o caminho até chegar lá é a nossa região, a chamada Rota Caipira. Ao todo foram 22 apreensões. Em 99% delas, a droga encontrada foi maconha, seguida pela pasta base de cocaína, que totalizou cerca de 1%. Nós temos aquele indivíduo que já está no caminho do crime há algum tempo, já foi preso algumas vezes no passado por tráfico de drogas e ele entende que é conveniente para ele, ele persiste nesse caminho e acaba sendo preso novamente. Mas nós verificamos também situações de pessoas que não são do crime, pessoas entre aspas comuns, mas por uma necessidade financeira, alguma angústia pessoal, acabam enveredando por esse caminho pela, em tese, facilidade do dinheiro. Ainda de acordo com o portal SBT Interior, a droga que chega pelos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul é transportada em 40% dos casos e escondida em carros. 36% das apreensões foram em caminhões, seguido pelos flagrantes em ônibus, com 8%. Por fim, aparecem carreta, caminhonete e moto, com 4% cada uma. O número elevado de apreensões mobilizou a inteligência da polícia rodoviária, que intensificou os trabalhos. Mais veículos, mais condutores abordados e a busca meticulosa nesses veículos, porque nós verificamos aí nas diversas ocorrências, droga escondida em carga de toneladas de veículos, de caminhões, de carretas com toneladas de milho ou soja, a carga escondida nesses veículos, ou também no caso de automóveis com fundos falsos, a droga escondida na lataria do veículo e são situações que demandam um preparo maior e uma intensificação maior dos nossos policiais.